Canção nova, sorrindo pra vida, 8 horas 4 minutinhos, horário oficial de Brasília, vamos chegando até a sua casa. Minha gente, hoje é dia 30, 30 de abril, último dia do mês, chegamos ao final desse mês, querido, nós agradecemos a Deus por tantas bênçãos que derramou sobre nós nesse mês, não sei como foi o mês aí na sua vida, na sua casa, mas nós podemos agradecer o dom da vida, você que está fora de um hospital pode agradecer pela saúde, você que está num hospital, agradecer porque o Senhor está ajudando você vencer a cada momento, a cada segundo, Deus tem tanta sabedoria que Ele nos deu um dia, é o dia de hoje que nós temos, e nós podemos dividir esse dia em gratidão, temos a parte da manhã, temos a parte da tarde, graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade de dormir, né? Então, Deus abençoe você, cada minuto do nosso dia a gente pode seguir louvando e bem dizendo adeus pela nossa vida. Tá? Vou dando bom dia pra nossa equipe por trás das câmeras aí, a nossa equipe está trabalhando desde cedinho pra colocar a programação da Canção Nova no ar, a gente também está não só pela TV Canção Nova, mas também mando um abraço querido aos nossos ouvintes da rede Canção Nova de rádio, que todas as manhãs acompanham o Sorrindo pra Vida aqui conosco, nós que somos os missionários da Canção Nova, sempre vem gente linda aqui nesse programa, daqui a pouquinho apresenta a bancada. Também, graças a Deus, o Sorrindo pra Vida pode ser acompanhado em outras plataformas, né? Muita gente acompanha no TV Canção Nova ao vivo, né? Então, um abraço pra você que tá pelo YouTube, mas eu dou aquela indicação especial, graças a Deus, é, Deus nos deu de presente a plataforma CN Plus, uma plataforma de streaming aonde nós podemos fazer a nossa hora, a hora que você quiser, você acompanha a programação da Canção Nova. Ali está assim o acervo do nosso querido pai e fundador Monsenhor Jonas Abib, o acervo da Canção Nova, um dos maiores acervos católicos do mundo e gratuito, gente, a nossa disposição. Obrigada aos sócios da Canção Nova, que nos garantem essa possibilidade de ter a plataforma CN Plus. Paula, como eu faço, eu ainda não peguei o jeito de baixar esse aplicativo? Peçam ajuda pra alguém aí, é simples, você pode baixar no seu celular e se na sua casa tiver uma Smart TV, dá pra salvar na Smart TV e assistir ali. Tem a programação ao vivo, tem as palestras, tem os acampamentos organizadinhos por tema, olha, tem até filme, né? Então vai fazer muito bem pra você. Um abraço pra quem então está pela plataforma CN Plus. Vou recebendo com carinho aqui o nosso querido Fagner, ele vem animar o nosso sorrindo pra vida de hoje. Bom dia, Fagner. Bom dia, Paula. Bom dia, meus irmãos. Nossa, com muita alegria, nessa manhã, aí de terça-feira, glória a Deus estar junto com você. E aí de São José. São José, amanhã, dia 1º de maio, dia dele, então já preparando, com certeza, preparando meu coração pra viver mais esse dia, contando também aí com a intercessão dele. De São José. O Fagner vai cantar pra gente, o Maestro Sapo já chegou também. Maravilha, bom dia, bom dia. E hoje é o último dia do... Vamos ver como é que nós fomos de ontem pra hoje? Já tô sabendo já. Você já sabe? Já tô sabendo já. É mesmo? Ai, depois você conta pra nós, né? Vai ser amanhã, amanhã, não é hoje não. É hoje não, amanhã que você vai contar. Amanhã, amanhã, amanhã. Mas se Deus quiser, o 100% chegará, né, Maestro? Não, 100% eu já sei. Você quer saber o que vai ser, né? Quero saber o além do 100%. É isso que eu quero saber. O sócio da Canção Nova, querido, amado, cuida da Canção Nova, se preocupa conosco. Quem acompanha mais tempo sabe, né? Tem gente que já acompanha, desde o início, né? Mais de 40 anos acompanha a Canção Nova. Sabe que essa obra, ela não tem intervalos, né? A TV Canção Nova, a rádio Canção Nova, não tem intervalos comerciais. Ela sobrevive realmente de doações espontâneas, como essa que eu recebi da dona Joana Francisca. Ela mandou assim, olha, uma bolsinha, gente, eu conto pra quem tá pelo rádio. Ela me entregou no acampamento Sari e Tobias. Olha só o jeito que veio. Veio cheinha de moedas de R$ 1,50. Eu fico imaginando, assim, o coração dessa nossa querida sócia. Ela me entregou. Paula, leva lá no Sorrindo pra Vida, porque eu acompanho todos os dias o Sorrindo pra Vida. Estou com vocês. E também, ontem, eu estava aqui na porta. Um senhor do Rio de Janeiro. Não me recordo o nome dele, mas ele me abraçou junto com a esposa. Entregou esse envelope sem nome. Olha só o envelope. Olha o jeito que veio. O envelope branco, com R$ 50. Está aqui. Nós vamos levar para o Clube da Evangelização para ajudar já no projeto da EMEA. Então, a Canção Nova, ela não sobrevive de intervalos comerciais. Ela sobrevive de doações espontâneas. De gente que acredita na evangelização. De gente que quer um mundo melhor. Olha que coisa linda. Quem está aqui no Sorrindo pra Vida hoje, vocês vão amar, gente. Padre Alex, das três da tarde, do Terço da Misericórdia. Oh, Padre, sua bênção. Deus abençoe, Paula. Bem-vindo. Eu acho que foi você a primeira vez que falou esse sobrenome agora. Padre Alex, das três da tarde. Não é o sobrenome dele, gente? Não, sim. Qual que é o Padre Alex, das três da tarde, gente? Ele está com a gente todas as três da tarde. Que beleza. Que alegria estar de novo aqui. Saudando vocês também. Sal, Fagner e Valdênia. Alegria. Mais uma vez, e você, povo de Deus, que conosco reza. Todos os dias, de manhã aqui, está sorrindo pra vida. Então nós queremos também sorrir. Sorrir hoje, em nossa união com Deus. Aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, no dia de hoje. E olha, eu estou dando uma olhadinha aqui, Padre Alex já veio com nossos documentos na mão, já veio com Bíblia Sagrada, eu vou pedir pra ele qual a passagem hoje, Padre, nós vamos meditar, porque daí o pessoal, enquanto a gente vai conversando, ouvindo quem participa, a gente abre a Bíblia, né? Tá certo. Qual é a palavra? Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 13. 5 a 13. A gente deve passar por outras aqui, mas essa daqui vai ser a principal. Essa é a principal. Então você já separa aí, é fácil, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, de 5 a 13. Nós vamos ler junto com o Padre Alex. E a gente agora quer receber você pelas redes sociais. Já vou separando o cafezinho aqui. Bom dia, Val, bem-vindo ao Sorrindo pra Vida. Bom dia. Vou trocar de caneta com o Padre. Padre, bom dia, sua bênção. É não, só para o Senhor me servir aqui. Ah, entendi. O senhor quer café também? Pode ser um pouquinho, um pouquinho, por favor. O meu é aquele pouquinho que vocês já sabem, né, minha gente? Bom dia, família Canção Nova. Estava com saudade de vocês. Como é que vocês estão? Beijo grande pra você da família Canção Nova de todo o Brasil, que nos acompanha e que reza conosco. Finalzinho do mês, só sempre nessa lembrança aí, é verdade. É o projeto da Emelos. Pode pôr a mãozinha, Padre, a gente já está acostumado. Sempre tem uma mão que me ajuda no café. É só esse tantinho. É, ficou pouco, acho que hoje. Eu acho que tem pouco hoje. Ele ficou, assim, com os olhos arregalados, é tudo isso mesmo. Imagina, imagina. Essa é a segunda dose do dia. Mas olha, bom dia ao Pagner que está aqui, ao Sapo também. E a todos que rezam conosco. Eu quero dar um bom dia muito caprichado a toda a grande família Canção Nova. Começar com os meus irmãos de comunidade. Deus abençoe a cada membro da comunidade Canção Nova, unidos em oração. Deus abençoe a todos os colaboradores. Deus abençoe a todos os amigos da Canção Nova. Você que se sente família, que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa. Trazendo tudo aquilo que o próprio Deus preparou pra nós. Olha só, eu vim de Minas e trouxe presentinho, viu? Quero agradecer. Tomei muito café bom. O café é o seguinte, eu ganhei um pote de sorvete com café. Mas é um pote de sorvete. O café estava dentro, tá? Cor de rosa, inclusive. Tudo isso pra dizer que se vocês quiserem café, vai ter que ir lá em casa. Porque esse café é aquele que não dá pra dividir. Vou com a vasilha, tá? Já vai com uma vasilha. Vou com a vasilha. Com a vasilha, com o pote... Ah, Sapo. Tá bom. Pode ir, eu boto na xicrinha pra você. Olha só. E também ganhei. E quero mandar um abraço muito especial pra uma família linda, linda, linda. Pessoal do DNA Pitch. Gente, que culinária maravilhosa. Sem glúteis, sem açúcar, sem lactose. Cozinharam pra gente ir lá. Você está fazendo isso. Nossa, eu também. Eu acho que eu vou morar aqui. Mas elas também deixaram um café maravilhoso. Um beijo. Eu precisava falar o nome de cada um, porque foi muito amor. É um amor imenso. Um beijo aos meus irmãos e eu os considero assim, da Comunidade Obra de Maria, da Missão... Toda hora eu falava Missão Canção Nova. Missão Obra de Maria Varginha. Deus abençoe a todos e todas que participaram do Congresso para Mulheres, lá comigo e com a Karine. A gente ganhou presente, Paula. Vou pedir ao Padre Alex ajuda, Padre. Que bonitinho. Vai passando aí pra bancada. Ela é devotíssima de Santa Terezinha. Vai pra todo mundo. Não tem nome não, viu, gente? É assim mesmo. Cada um escolhe o seu. Se bem que assim, eu já vi que tem o São José. O Padre... Minha sorte que ficou com o São José. Não, eu já tento. Já até abri o meu. Ó, eu fiquei com o Santo Terezinha. Ah, não. Eu abri o de São José. Eu fiquei com o São José também. Tô achando que eu ganhei uma graça. Ó, Santa Terezinha. Ô, Fagner, qual que é o teu? Eu tô com o Terezinha. Então, o que é o de São José, Padre? Eu tava abrindo. Eu pensei em você quando eu vi de São José. Eu abri o errado. É, sabe. Vai dar pra vocês... São José. É, São José também. São José também. É. Terezinha é pra nós, meninas. Pronto. São José para os rapazes. Para os rapazes. Viva São José. Viva São José. Inclusive, eu vou trazer a cartinha. Não consegui abrir, gente. Mas vou trazer a cartinha dela. Foi a Vanessa. Ela deixou até fotinho aqui, junto com a cartinha dela. A Vanessa, ela disse assim, bom dia, Val. Tenho 41 anos. Sou casada há 10 anos com o Luiz Otávio. Tenho dois filhos. A Helena, de 5, e o Jonas, de 3. Sou seguidora há muitos anos do programa Sorrindo pra Vida. E já recebi inúmeras graças através do programa. Mas hoje, em especial, vem pedir oração para uns exames que irei realizar. Apareceu um nódulo no seio e vou precisar passar por alguns exames. Mas creio que Deus já está cuidando de tudo. E ela diz, e eu irei no acampamento para testemunhar meu milagre. Ah, muito bem. É o acampamento Sorrindo pra Vida. Sorrindo pra Vida. Em setembro, né, Val? Qual é a data? É o 6, 7, 8, né? Muito bem. 6, 7, 8. Tem evento todo final de semana, a gente já está assim, ó. Qual que é o dia do Sorrindo pra Vida? Faltando 100, a gente começa a contar, tá? Ô, Val, olha só, dentro da latinha, olha que bonitinha. Ela colocou, eu acho que são umas balinhas. Ou então, se não for balinha, é um sabonetinho. Estou dono na dúvida. É melhor descobrir antes, né? É, melhor abrir antes de comer, dar uma cheiradinha. Mas olha que bonitinha que ela escreveu. É, na verdade, que ela customizou. Essa aqui é a cara do Sorrindo, ó. Sorria, a felicidade fica linda em você. Olha! Olha as frases. Espalhe o amor onde for. Essa é a missão da Canção Nova, espalhando o amor de Deus pelo ar. Então, muito obrigada a ela que mandou pra gente. Essa de Santa Terezinha e de São José com as frases. E olha só, ela disse assim, que ela é fiel devota de Santa Terezinha e de São José. E aí, por isso que ela colocou os dois aqui pra serem os patronos desse momento no Sorrindo pra Vida. Ô Paula, ela deixou a foto da família dela e a nossa frase, né? Será que o Padre Alex lembra? Como é que a gente diz aqui, ó? É por isso... Vanessa deixou aqui pra nós. Muitíssimo obrigada, viu, Vanessa? Deus abençoe. Eu vou falar aqui um pouquinho, Paula, só pra eu mostrar também. Porque lá tinha fofurices, olha só, da melhor idade. Mas tinhas pequenininhos, né? E aí, gente, vocês acreditam? Eles ficaram num outro ambiente, pras mães participarem do encontro. E fizeram isso pras mães. Aí falaram, eu quero fazer pra tia Val. E aí capricharam no meu coração, olha. Beijo pra toda essa criançada linda. Tem o nominho delas, colocaram as mãos. Muitíssimo obrigada, te ama mesmo. E sigo falando dessas fofurices que amam. Refrescou agora, né? A gente tá num sol aqui da Sorrindo pra Vida. Porque aqui tem luz pra tudo quanto é lado. Aí esqueceram de ligar o ar. Mas agora já ligaram, né? Olha só, quero mandar um abraço pra Rebeca. A Rebeca, ela é de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Mas ela é uma criança. Inclusive mandou desenho. A mamãe dela disse assim, eu me chamo Maria Lúcia. Estou te enviando esse bilhete em nome das minhas filhas. A Estéria e a Rebeca. Elas acompanham comigo, Sorrindo pra Vida. Amamos esta obra de Deus. Se puder, manda um beijinho pra elas. Ah, claro que a gente manda. Rebeca, beijo, Esté. Beijo pra você. O padre Alex acha que é só lá na Hora da Misericórdia que tem desenho das crianças? Olha aqui. Ontem encontrei uma pequenininha na chácara. Ela falou, eu vou levar pra Tia Dani meu desenho. Foi mesmo? Levou mesmo. Às três da tarde. Nós apresentamos lá o desenho dela. As quintas, não é padre? O dia do desenho lá no texto da Misericórdia. Mas deixa eu mostrar o mostre da Rebeca. Vou mostrar o da Estéria também, porque a Estéria também desenhou pra gente. Aqui tudo bem, está bem Hora da Misericórdia mesmo, né gente? Mas foi pra mim, viu padre? Tem anjinho, tem Jesus na cruz. Foi a Estéria que mandou pra nós. Que lindeza, obrigada. Beijo, Estéria. Beijão pra ela. Agradeço a tantos. Eu tenho aqui, talvez eu não consiga falar o nome, mas tem também no envelope, só me entregaram, escrito doação. Tem a doação no valor de 20 reais. Tem esse aqui que eu abri, entregar nas mãos da Valdênia Sorrindo Pra Vida. Chegou nas minhas mãos. Esse aqui eu fiquei curiosa, tá assim, é o senhor Antônio Francisco, de Caçoeira Paulista, o bairro Pitel, pai do Segurança Almir José. Então me deram o endereço completo. Que bonitinho, gente. E ele deixou a doação no valor de 50 reais. Seu Antônio, chegou pra ajudar o projeto da Minha Almas. Muitíssimo obrigada. Eu gosto de doações que chegam assim, de gente que mora perto. Mostra o amor. Porque pode falar da gente também, quem mora perto da gente, né? Então, muito obrigada. Como é que é o nome dele, Val? Seu Antônio. Ô, Seu Antônio, um abraço. Antônio Francisco. Muitos desses pais, né? Dos nossos colaboradores, né, Fagner? São pessoas que viram a Canção Nova nascer, né? Aqui em Cachoeira Paulista. Viram essa chácara ser apenas um quintal de uma chácara mesmo, né? Cheio de mato e foi vendo o Padre Jonas acreditar, construir. Muitos ajudaram a construir. Então, um abraço a todos aqui de Cachoeira Paulista e região, que também fazem parte da nossa história, né? Verdade. E eu, como vou recebendo pra entregar pra várias pessoas, atenção Cleusa, eu achei que ia ter outro meio, mas vou entregar em mãos, porque tá aqui, Padre. Um agradecimento por uma graça recebida pelo texto da misericórdia. Ela disse, entregue lá para o Padre Alex, para a Dani. Então, já tô entregando aqui em mãos. Nem sabia que era o senhor, mas a providência, né, vai encaminhando. Tá certo. Uma surpresa boa. Obrigado. Tá bom, Cleusa, recebemos aqui sua ação de graças, viu? Depois levamos lá no texto da misericórdia. Que maravilha. E sabe uma coisa inusitada? Gente, escola... Ó, o melhor lugar pra entregar, se você não nos encontrar pessoalmente, é no Clube da Evangelização. O melhor lugar. Ou na acolhida, dependendo do que fosse, pôs coisas pro bazar, no bazar, tá bom? O melhor lugar. Mas eu fico impressionada com o jeitinho que o povo da família Canção Nova vai fazendo. Esse aqui, tá assim, Val, deixaram em uma urna de pesquisa do SIM, do marketing. Na urna, é pra pesquisa. É credibilidade isso, Val. Pra poder colocar assim, por favor, entregue pra Valdênia. Ele sabe que a gente vai entregar pra onde mandar, né? Obrigada, Cari. Então chegou aqui, muitíssimo obrigada a todos vocês. Foi a Maria das Mexês. Ela é de Itaçaba, no Ceará. Itaçaba, no Ceará. Um beijo pra todos vocês. Muitíssimo obrigada. Daqui a pouquinho eu vou trazer testemunho, na graça de Deus, mas você já vai participando. O e-mail é sorrindopravida, arroba canção nova ponto com. Mas você também pode participar através do nosso Instagram, arroba sorrindopravida.cn. É reta final, hein, família Canção Nova? Então já partilhe também as formas de contribuição, como você está ajudando a Canção Nova nesse dia onde nós estamos rezando e lutando pelo 100%. Você falou Ceará, né? Então hoje é aniversário da nossa casa de missão em Fortaleza, no Ceará. Quero mandar um abraço lá pra todos os nossos irmãos amados, os amigos da casa de Fortaleza, né? Nossos sacerdotes que participam também ali. Então muito obrigado a toda a cidade de Fortaleza e região que participam com a gente e que ajudam a Canção Nova também na evangelização do Padre Alex. Eu tenho que mandar um abraço, Paula. Você sabe que eu fui pra Fortaleza com três meses de padre. Ah. E lá quatro anos. Nossa, é mesmo. Então foi a minha escola ali inicial. Então um grande abraço. Foi uma alegria muito grande ter vivido lá. Já voltei, né, outras vezes. E realmente os irmãos que estão lá, abraço ao Padre Bruno, né, que tá lá responsável de missão e demais irmãos, amigos, o pessoal do Segundo Elo, todo mundo lá. Então parabéns aí por este ano e por estes anos de evangelização no Ceará, Fortaleza e região, né? Maravilhoso. Eles estão ali, eu tô olhando o perfil deles, olha. Rua General Tertuliano Potiguara. 452 Aldeota. Aldeota. Ai, ele sabe de cor, gente. Fortaleza no Ceará. É fácil encontrar. Verendo da casa, né? É lá, olha. Tá aí o perfil deles no Instagram. Deus abençoe essa nossa casa de missão. Uma das casas da Canção Nova, graças a Deus. Abençoada, com eventos. Tem o rincão lá. E o pessoal que trabalha muito, muito, muito pra que a evangelização aconteça nesse estado maravilhoso do Ceará, viu? Um beijo pra vocês. Val, você lembrou que é o último dia do mês? Então, eu só queria deixar o convite pro pessoal ir lá na loja. Vocês estão vendo que eu, eu estou modelando camiseta do Davi, o Fagner, o Sapo e também a Val. Essa aqui é lançamento, né? Às 10h30 da manhã, já vou estar lá na sala de comunicação do Davi. Hoje, nós vamos ter a live da loja com as novidades pro Dia das Mães e a Sônia Venâncio vai estar comigo, né? É, às vésperas do acampamento mariano. Vamos estar conversando e vamos estar modelando essa camiseta aqui da Mãe Rainha, que a gente lançou nesse final de semana e que, olha, o estoque já está assim, ó, o pessoal correndo atrás pra repor, já colocaram, né, novas peças lá. Você pode acessar loja.cansãonova.com Você vai ver, essa é a primeira camiseta lá, a primeira baby look que você vai ver na loja, tá? Hoje, quando eu entrei, loja.cansãonova.com O que eu já reparei lá? Olha, você já começa a ver ali logo no primeiro banner, já foi virando, né? Ele vai virando, mas o primeiro banner é do frete grátis. Hoje, tem frete grátis pra todo o Brasil. Atenção sócio, Canção Nova. Compras acima de 59 reais para sócio, já ganha o frete grátis. É o último dia do mês. Vai ajudar o projeto da Em Almas. Padre Alex, quem não é sócio também, a gente pensou. Então, os não sócios, acima de 99 reais, vai ter o frete grátis. Ajuda demais quem mora longe, né? Beleza. Você vai estar ajudando a Canção Nova e, de fato, levando presentes que evangelizam. Ou mesmo, assumindo pra si algum livro, a Sagrada Escritura, um livro que vai ajudar na espiritualidade, na sua espiritualidade, no seu crescimento. E a Rosinalva tá ali modelando e divulgando pra gente porque quem pagar pelo Pix na loja hoje, tá aí na tela, você vai ganhar 3% de desconto na sua compra. Além do frete grátis, além das promoções, né? Que você consegue achar na loja. Tem vestuários lá com até 60% de desconto. Então, tem muita coisa boa. Dá pra você presentear as mães, tá bom? Aí, ó. Vista-se da sua fé. Até 60% de desconto tem aí nesse banner quando você clicar. Eu queria a ajuda do Padre Alex, o pessoal de casa, pra ler a frase que tá atrás dessa camiseta. Posso mostrar, diretor? Pode. Aqui, ó. Você vai ler aí? A vossa proteção recorremos. É uma das orações mais antigas dedicadas à Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora rogai por nós, né? Então, a gente já evangeliza, como eu gosto de dizer. Val, tá indo lá na lotérica, já busca dentro pra cá, assim, pessoa que tá atrás, já tá com os B.O. pra pagar, já fica lembrando por quem ela precisa recorrer, né? A Santa Mãe de Deus. A gente evangeliza até nos nossos vestuários. É verdade. Em todo momento, oportuna e inoportunamente, ou seja, em todo momento, é momento de evangelizar, de falar de Deus. E é uma forma de você falar não tão explicitamente, né? Com a sua vida, com o seu vestuário. E a Paula gosta de dizer, você evangeliza quem tá te vendo de frente, quem tá te olhando pelas costas. A camiseta da Val é linda hoje. Ela tá com uma... cheia de coraçãozinho. Eu gostei do traço que fizeram. Sonda-me e conhece o meu coração. É palavra de Deus. Palavra de Deus. O sapo gostou do B.O. quando a pessoa vai pagar o B.O. Tem uns B.O. pra pagar. Não, não. Tô ligado, tô ligado. Eu gostei do B.O. É que tem uns boletos que meio B.O. É, da B.O, né? Vocês concordam comigo? Vocês estão em casa? Tem dia que é bravo, né? Mas aí a gente já vai enfrentando com todas as realidades da nossa vida com fé. Vai pagar o B.O. Olha o sapo gostoso. Figuras vocês. Oval, onde que a gente acha então as camisetas? Loja.cancelnova.com, minha gente. Corra lá, aproveite o prédio grátis, aproveite as promoções, aproveite os descontos. Lembrando que nós estamos no Dia das Mães. Padre Alex, o que o senhor vai dar pra dona Antônia? Não, fala baixo. Não precisa. Pensei ainda não, viu? Nossa, Padre, eu vou te dar umas sugestões na loja Canção Nova. Por favor. Tem uns combos baratinho, né? É, e a gente combinou entre nós da família, e a família, vocês viram, né? Eu cumprimentei todos da família. Missionar, colaboradores, amigos e a grande família Canção Nova. Todos nós, se possível, ter presente da loja Canção Nova. Claro, se você pensou em dar um carro zero pra sua mãe, glória a Deus. Isso nós não temos, ok? Não vendemos carro ainda. Mas se você pensou numa camiseta, num vestido, num brinco, num acessório, num livro, alguma coisa pra casa, isso a gente tem. Dê uma conferida lá no nosso site. Dê prioridade pra Canção Nova nesses presentes. Você nos ajuda muito dessa forma, evangelizando e fazendo com que mais pessoas conheçam esta obra de evangelização. Então, quem vai dar presente pra mãe, pra sogra, pra esposa que é mãe, pra alguém que tem uma maternidade espiritual na tua vida, já manda ver, ok? Oval, posso dar dica só de dois presentes pras mães? Sim. Olha aqui, uma pulseira dupla acabou de sair na loja e é biju. Eu gosto assim, qualidade e preço bom, entendeu? E beleza, porque olha só, essa aqui de Jesus Misericordioso saiu demais, viu? O fornecedor até parou de fazer outras coisas só pra fazer a pulseira e o lencinho de Jesus Misericordioso. Foi, graças a Deus, nossos sócios gostaram muito. Mas agora, eu tô trazendo pras mães essa pulseira de São Bento, gente, é uma pulseira dupla, vocês vão perceber aqui, olha, a gente gosta, viu, de produtos que evangelizam e que vão fazer diferente. Então, São Bento tá aqui na minha pulseira e vocês vão gostar também, olha aqui, olha aqui, rapidinho, tá aqui pertinho. O colar duplo de São Bento também tá na loja, é lançamento agora pro Dia das Mães, então corre, corre, corre. Dependendo do estado, vamos ser sinceros, né, Val? Pelo dia, lá no Acre, por exemplo, não vai dar tempo de chegar pro Dia das Mães, tá? Mas o pessoal aqui da região sudeste, né, então dá tempo, mesmo assim, mês de maio, dá pra presentear a mãe em qualquer momento, né? É verdade. Ela vai ficar bem feliz. Então, 123862600, loja.cancionova.com. É tão verdade que as crianças, quando me deram o coração aqui lá em Varginha, ela diz, Feliz Dia das Mulheres. Continuando. Continuando, né? Família, nós estamos assim nesta reta final do projeto da Minha Almas, mas nós glorificamos a Deus porque Ele segue agindo em nosso meio. São inúmeros os testemunhos, se você não mandou o seu ainda, mãe, porque nós queremos, de fato, glorificar a Deus. Só queria fazer duas menções. Primeiro, um beijo pra mãe da Dona Jo, a Dona Lindalva. Eu mesma mandei um e-mail pro Sorrindo Pra Vida pra eu não me esquecer de mandar um abraço caprichado. A Dona Jo é da comunidade Obra de Maria, externos, como ele fala, que seria o nosso segundo elo. Ela e o seu Arnaldo que foram me levar pra esta missão. Ela disse que a mãe dela não perde, está lá no Recife acompanhando a gente. Dona Lindalva, um beijo. E aqui, o padre, já tem um monte de gente dizendo, sua bênção, padre Alex. A Betas Santos está aqui, meu Deus, padre Alex, sua bênção, padre Alex. E a mesma coisa, a Juliana está aqui com a gente, entre tantos, estou mencionando as duas, já pedindo a bênção para o padre Alex, mas todos o acolhendo aqui com a graça de Deus. Mas o testemunho que eu vou contar é a respeito de uma experiência. Olha, testemunho curtinho, hein? Esse você vai ter que olhar lá no Canção Nova, no CN Plus, pra você se recordar. Foi na quarta-feira passada, padre Bruno esteve aqui na bancada pregando pra nós. Ele trouxe o testemunho da graça de Deus, da providência de Deus na vida dele. Vou atualizar você, depois você procura lá, o programa da quarta-feira passada. Ele nos dizia, padre Alex, que quando ele era seminarista, morava em Palmas, ele tinha uma conta de energia pra pagar e ele não tinha nem um centavo. E que ele foi rezar e pediu a Jesus que pudesse dar a ele condições de pagar, porque era o último dia, como a Paula falou, o último dia do B.O., o último dia do boleto que ele precisava pagar. E quando ele saiu da capela, chegou uma senhora com exatamente o valor, inclusive os centavos. e ela disse que estava levando lá porque Jesus havia pedido a ela pra que entregasse a canção nova, porque também era o troco, entre aspas, de uma graça que ela havia alcançado. Então disse assim, sobrou? Então isso você ofereça lá na canção nova e era exatamente o que os missionários precisavam. Diante deste testemunho, a nossa irmã em Cristo, que pediu pra não ser identificada, nos diz assim, Val, por favor, não me identifique. Bom dia, eu faço salgados para vender e ontem eu tinha que pagar uma conta de 140 reais. Assistindo ao Sorrindo pra Vida, na semana passada, eu ouvi o testemunho que o Padre Bruno contou e eu pedi a Jesus que assim fosse também na minha vida. Eu precisava daquele valor pra pagar a conta. eu não consegui os 140, Val. Eu consegui 360. Já fiz a minha doação mensal, paguei a conta que eu tinha e eu posso dizer é por isso que eu ajudo a canção nova. E ela dizia no e-mail anterior agradecendo porque a canção nova ensina a rezar e a viver da fé nas realidades do dia a dia. E mais do que o que ela recebeu financeiramente é isso. Aprender a viver da fé nas realidades do dia a dia. O Santo Afonso de Ligora essa semana eu estava lendo sobre ele e disse que os santos eles confiam tanto na bondade de Deus que eles conseguem passar as tribulações passavam as tribulações tranquilamente. Olha o termo que ele usou. Como é que a gente consegue passar tranquilamente as tribulações? uma confiança plena de que o Pai do Céu cuida da gente cuida de nós nós vamos correr atrás né gente sempre vamos correr atrás né Padre Alex das lutas daquilo que a gente precisa pagar mas o Senhor cuida de nós esse é o mais importante o Senhor é bom o Pai do Céu é bom. Esses dias eu até falava para uma pessoa isso aí né porque as vezes na hora da tribulação você pensa o que? Tem alguma coisa errada cadê Deus? E dizendo olha isso aqui é um problema primeiramente de fé que é isso que você está falando aí de Santo Afonso né porque Jesus diz lá só Deus é bom Deus é bom então assim pode estar acontecendo um monte de coisa eu posso ter errado outro ter errado não sei o que mas que Deus deixou de ser bom isso a gente não pode porque por definição ele é bondade ele é misericórdia ele é amor é fidelidade então isso aqui é um dado de fé Deus é bom agora deixa eu ver as outras coisas como é que estão ou para que que Deus também me permite viver isso a frase do dia é outra eu vou ler mas olha de Santo Afonso do Ligório que eu estou falando da confiança em Deus nasce nos santos aquela inalterável tranquilidade que os fez sempre alegres e sossegados até mesmo no meio das contrariedades quem mais ama a Deus mais espera na sua bondade Santo Afonso de Ligório vou repetir pra você quem mais ama a Deus mais espera na sua bondade vamos esperar na bondade do Senhor vou agradecendo a todos que estão acompanhando agora o sistema Canção Nova de Comunicação vamos meditar a palavra Padre Alex já separou vai ser Mateus 6 tá bom o Fag vai preparar nosso coração pra palavra eu já vou ler a frase do dia só queria dar um recadinho muito muito importante que graças a Deus muitas famílias estão entrando em contato nesses dois telefones que daqui a pouquinho eu coloco aqui pra você pra adquirir um kitnet aqui pertinho da gente nos intervalos você tem visto eu mandar aquela mensagem pra família Canção Nova de que nós fizemos uma parceria com o condomínio aqui do lado e onde a Canção Nova em troca do terreno ganhou algumas unidades de apartamentos agora os kitnets né de dezembro pra cá muitas famílias viu 30 famílias num mês 20 no outro 35 no outro 10 no outro talvez seja a sua vez né então esses são os únicos telefones né tá aí na tela a galera já tá esperta anote você entra em contato verifica se é a sua a sua possibilidade quem sabe você vem morar pertinho da gente ou então vai ser um lugar onde você possa passar os eventos ou até emprestar pra um amigo esses dias eu recebi um casal aqui fazendo 50 anos de casado eu disse Paulo me emprestaram o apartamento e vinha me passar aqui 20 dias olha que coisa boa bom demais né ter amigo assim né caridoso e também com um lugar tão especial então tá aí o telefone muito obrigada a todas as famílias que estão ajudando o resultado né desses valores que chegam a canção nova aonde que vai ser investido no projeto da emealmas desse 100% das contas que a canção nova assume pela evangelização a luz a água todos os colaboradores aquilo que é próprio de uma obra né de Deus como a canção nova que tem até meios de comunicação que é o nosso maior desafio de manter tá bom tudo isso ajuda muito obrigada a frase do dia de hoje é do Papa Francisco Deus não cansa de perdoar nós é que cansamos de pedir perdão será que tá acontecendo isso aí com você Deus não cansa de perdoar então se perdoe gente nós é que cansamos de pedir perdão pra Deus né Papa Francisco amém agora Deus eu quero dizer pra você nessa manhã de terça-feira Deus quer falar com você as coisas simples as coisas mais singelas Deus quer se manifestar Deus quer se revelar Deus quer te encontrar por isso tenha coragem de abrir o seu coração e se dispor diante de Deus diante da palavra que será proclamada porque também através dela o Senhor quer falar ao seu coração por isso esteja atento esteja atento aos sinais aos movimentos do céu aos movimentos que Deus já está fazendo pra te encontrar pra se revelar a você por isso cantemos esse desejo de encontrarmos com o Senhor e ouvirmos a sua voz Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas nas coisas simples Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas nas coisas simples eu quero ouvir tua voz preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim fala Senhor preciso ouvir tua voz eis aqui o teu servo fala no irmão na palavra Senhor e no meu coração fala Senhor eu quero ouvir tua voz fala Senhor preciso ouvir tua voz eis aqui o teu servo fala no irmão na palavra a palavra Senhor e no meu coração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém amém e é isso que nós queremos pedir Senhor a graça de te ouvir nós queremos te escutar dá a nós o dom da oração o dom da escuta e nós aqui você que nos acompanha em tantos lugares peça isso também Senhor dá-me a graça o dom dessa escuta interior durante o dia de hoje mas habitualmente Senhor nos dá também o dom da oração ensina-nos a orar ensina-nos a escutar a tua palavra dá a nós esta graça Senhor retira do nosso coração o que impede atrapalha de ouvirmos a tua voz porque o Senhor quer falar conosco amém amém louvo a Deus por esta canção que nós cantamos porque vai bem ao encontro do tema que nós vamos meditar hoje vocês vão ver mas nós vamos falar sobre a oração e de fato a oração antes de qualquer coisa dizermos a Deus ou qualquer coisa que nós queremos falar para Ele suplicar pedir a oração e tudo que nós fazemos todos os instrumentos devem ser um apoio um auxílio para escutarmos a Deus a parte mais importante da oração é a escuta Deus nos dirigiu a sua palavra Jesus Cristo a palavra eterna e a gente tem que acolher como foi a experiência de São José a experiência da Virgem Maria sobretudo ela que acolheu no seu coração e no seu ventre a palavra de Deus então nós queremos nós queremos assim com a ajuda do Espírito Santo viver esta palavra de hoje que vamos meditar São Mateus capítulo 6 versículos de 5 a 13 diz assim quando quando orardes não sejais como os hipócritas que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças em pé para serem vistos pelos homens em verdade vos digo já receberam sua recompensa tu porém quando orares entra no teu quarto fecha a porta e ora a teu pai que está em segredo e teu pai que viu que está em segredo te retribuirá quando orardes não useis de muitas palavras como fazem os gentios pois eles pensam que a força de muitas palavras serão atendidos não sejais semelhantes a eles pois vosso pai sabe do que precisais antes de que lhe pedi antes de lhe pedirdes vós portanto orai assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade como no céu assim também na terra o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal até acrescento os outros porque tem a ver com a frase do Papa Francisco com efeito se perdoardes as faltas uns aos outros também vos perdoará o vosso pai que está nos céus se vós porém não perdoardes aos outros vosso pai também não perdoará as vossas faltas bem vamos deixando a palavra de Deus aí cair no nosso coração e vamos meditando aqui um pouquinho bem ano que vem nós vamos viver o jubileu da esperança logo mais agora em maio o Papa Francisco até vai lançar a bula que vai proclamar o ano o ano jubilar sobre a esperança mas antes de chegar o ano jubilar o Papa Francisco então em janeiro desse ano disse que esse ano 2024 deveria ser o ano da oração o ano de oração em preparação ao jubileu então todo esse ano até vi aqui no site da Canção Nova um livro deixa eu ver se eu lembro aqui porque a propaganda lá estava italiano mas é um livro do cardeal Ângelo Comastri falando sobre oração e pesquisei lá e vi que aqui na Canção Nova tem era por favor ver aí que justamente vários livros vão ser lançados oito oito cadernos oito livros e o primeiro é este falando sobre a oração e o Papa Francisco então pediu que vivêssemos isso em seguida não só a oração pelo ano jubilar o Papa Francisco também fala que nós devemos trazer isso para o nosso dia a dia e aí ele o Papa Francisco escreveu ao Dom Rino Fisichella que é o que está responsável pela preparação desse ano jubilar dizendo o seguinte ele disse assim em primeiro lugar ele quer esse ano de oração para recuperar o desejo de estar na presença do Senhor de ouvi-lo e de adorá-lo então a primeira coisa recuperar o desejo de estar na presença do Senhor de ouvi-lo e de adorá-lo porque Deus quer falar comigo Deus quer falar com você Deus quer falar conosco então a primeira coisa é em nós então Jesus aqui está fazendo isso ensinando os seus discípulos como deve como deve orar então nós precisamos voltar para o nosso Deus alguém vendo ou não alguém sabendo que eu e você estamos orando ou não a gente precisa orar porque veja nós podemos ter várias formas de rezar a gente pode rezar juntos pela TV como a gente está fazendo aqui agora pela Rádio Canção Nova por tantos meios a gente pode fazer rezamos os terços rezamos juntos a Santa Missa que é o ápice da nossa oração rezamos novenas rezamos Cerco de Jericó tantas coisas que a gente faz em oração mas o que nós queremos abordar aqui a oração é desse encontro que só nós podemos ter com Deus como Jesus está falando aqui no Evangelho coisas que nós só podemos que só nós podemos fazer por nós mesmos o que a gente até pode tem algumas coisas que a gente até pode para outros pedirem outros fazerem por nós a gente pode dizer assim olha passa o guardanapo aí para mim passa o café aqui para mim a caneca alguém pode pagar uma conta tinha até pensado em falar isso você pode pedir para alguém pagar uma conta para você você pode pagar um BO para mim você pode pagar um boleto para mim a pessoa vai lá e paga se ela até te ajudasse o valor seria bom também mas assim a gente pode pedir você pode pagar uma coisa para mim você pode vigiar os meus pertences por favor que eu vou só ali fazer uma coisinha você pode cuidar do meu filho a minha mãe você pode ficar com ela que eu tenho que sair ali muitas e muitas coisas algumas pessoas podem fazer por nós mas tem outras que só a gente pode fazer por nós mesmos pergunto ao maestro Sapo se a gente pode pedir para outra pessoa aprende a tocar violão por mim aí não dá né não é difícil é difícil não dizer assim aprende por mim aí é bebe água por mim come por mim dorme por mim por favor eu tenho muita coisa para fazer por favor Paulo você dorme aí por mim descansa por mim não tem coisas que só a gente pode fazer por nós mesmos e a oração esta oração que Jesus está fazendo aqui só nós podemos fazer também a gente até pode pedir intercessão olha reza por mim faz isso por mim e as pessoas rezam pedindo graças mas este movimento de oração de intimidade de encontro com o Senhor aí só eu posso fazer só você pode fazer a gente precisa realmente dar esse passo de separar o nosso o nosso momento de oração com Jesus Jesus orava e ele é é modelo para nós de oração e desse tipo de oração que nós estamos falando aqui porque Jesus certamente ele ia ao templo junto com o povo oferecia os sacrifícios lá no templo a palavra de Deus diz Jesus rezava os salmos com seus discípulos mas tinha também um momento que ele ficava a sós com o Pai ele rezava a sós guardava um tempo para estar com Deus e de certo modo São Lucas é ele quem muitas vezes apresenta Jesus orando eu até coloquei aqui Jesus antes de escolher os doze diz que ele passou a noite em oração está lá em Lucas capítulo 6 versículo 12 passou a noite em oração depois chamou os doze São Marcos diz quando Jesus caminhou pelas águas lá também Marcos capítulo 6 45 46 diz assim logo em seguida ele tinha multiplicado os pães Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e a irem à frente para Bethsaida na outra margem enquanto ele mesmo despediria a multidão depois de despedi-los retirou-se a montanha para orar Jesus retirou-se a montanha para orar quando Jesus se transfigurou aí Lucas capítulo 9 esse aqui eu vou pegar aqui também versículos 28 29 diz assim uns oito dias depois dessas palavras Jesus levou consigo Pedro João e Tiago e subiu a montanha para orar veja na montanha não fica uma multidão na montanha ali não tem trio elétrico não tem confusão Jesus sobe para a montanha para ficar sós subiu a montanha ele com Pedro Tiago e João enquanto orava seu rosto mudou de aparência e sua veste se tornou branca e resplandecente veja gente por mais que não brilhe o nosso rosto mas certamente nós somos transfigurados iluminados quando nós rezamos Moisés disse que também quando rezava seu rosto também transparecia a glória de Deus Jesus ensina a gente a rezar o Pai Nosso como nós ouvimos aqui lá em Lucas 11 versículo 1 ele saiu para orar sozinho e rezou aí os discípulos dizem ensina-nos a orar aí ele vai ensinar o Pai Nosso Norte das Oliveiras Jesus também ora naquele momento tão crucial e a Paula falou aqui que eu trouxe a gente chama dos nossos documentos que é aqui um compilado de documentos que o Padre Jonas escreveu e trouxe um trecho aqui que ele fala da oração que é bem isso aqui que nós estamos falando que diz assim olha Jesus que se entregou totalmente ao anúncio do Evangelho orava sem cessar buscando ocasiões para entrar em profunda intimidade com o Pai o que é importante Jesus buscava anunciava o Evangelho sem parar vamos dizer assim mas também orava sem cessar buscando ocasiões para entrar em profunda intimidade com o Pai aí o Padre Jonas ele quer que façamos o mesmo obedientes a Jesus e a seu exemplo queremos fazer da oração o centro e a fonte da nossa vida e do nosso trabalho então nós estamos vendo aqui a necessidade da oração Jesus falava orar sem cessar Jesus está dizendo aqui para a gente ir ao quarto e rezar mas Padre tá bom o Senhor falou essas coisas aí a gente sabe que então a gente precisa rezar até Jesus que tinha uma comunhão veja Jesus ele tinha uma uma a gente fala da um termo teológico a união hipostática Jesus tinha uma união direta com o Pai porque o Filho encarnado então a sua natureza humana estava diretamente unida ao Pai e ao Espírito Santo então ele veio do seio da trindade mas nunca deixou de estar nela assumindo a natureza que é humana na terra mas ele tinha uma visão de Deus aquilo que a gente fala também né de visão beatífica que no céu a gente vai ter a visão de Deus nosso Senhor tinha isso diretamente no seu interior porque ele era Deus então a sua humanidade tinha uma ligação direta com o Pai mas mesmo assim ele tinha a necessidade de ter esses momentos enquanto homem de se unir a Deus então quanto mais nós quanto mais nós que nos esquecemos de Deus muitas vezes então nosso Senhor está dando também o exemplo para nós aqui de como devemos fazer mas na prática no nosso dia a dia como é que a gente põe essa palavra em prática então bora lá alguns pontos a primeira coisa para a gente viver o que Jesus está dizendo na palavra aqui de Mateus 6 que nós ouvimos é dizer assim não fazer a oração para inglês ver a gente diz assim vou fazer isso aqui para inglês ver para ver Jesus está falando aqui os hipócritas fazem isso fazem para os outros verem então veja qual a intenção principal é o encontro com Deus veja outros vendo ou não vendo a gente precisa rezar quem é que precisa ver quem é que precisa estar atento a nossa oração Deus e Ele está então digam outra coisa nos tempos das mídias sociais a gente não precisa publicar no sentido assim de ah eu vou fazer aqui só para os outros me verem e eu vou mostrar aqui que eu estou rezando mostrar que eu estou rezando porque eu até falava um outro dia assim que até passeando com o Santíssimo aqui eu sei que as pessoas com muito carinho trazem as fotos dos seus familiares e apresentam para Jesus e não tem nenhum problema mas eu percebi que eu estava passando com Jesus e a pessoa aqui fazendo live com o celular então com a mão aqui apontando para o Santíssimo e com a outra fazendo live talvez transmitindo para alguém em casa não sei ok eu não posso aqui julgar mas eu ficava pensando como é que você consegue estar em oração dessa forma assim está lá o Santíssimo e você aqui aproveita é o teu momento de oração é claro que nosso Senhor vê que você está rezando por alguém e tudo até pensava assim olha pede para a pessoa ligar na canção nova é melhor ela assiste lá na televisão vai ver até melhor do que aqui você estar aqui com o celular fazendo o celular aproveita reza sei que a gente gosta de registrar os lugares que a gente vai isso é importante tudo mas não deixa de fazer o principal reza vai numa igreja vai diante do Santíssimo reza como você vai lá tirar foto com quem você quer não tem problema a gente tira foto aqui a torta direito também não tem problema mas a gente não pode fazendo isso deixar de fazer aquilo e aquilo com A maiúsculo podemos dizer assim que é o mais importante o encontro com Deus então não fazer para inglês ver o quarto ter um lugar Jesus está dizendo entra no teu quarto e fecha a porta a gente vai falar mais sobre isso o fechar a porta mas veja esse teu quarto pode ser também a igreja tem gente que tem acesso eu tinha acesso lá a chave da renovação carismática lá da minha cidade eu ia lá pegava a chave lá e ia lá no Santíssimo e rezava tem gente que tem a capelinha pode estar com o Santíssimo mas não tem problema pode ser a sala do seu quarto pode ser o quintal pode ser caminhando mas reza isso aqui olha é a gente voltar o nosso interior para Deus estar com o Senhor ora o teu Pai a consciência de que nós estamos falando com Deus às vezes até a gente tem que dizer para nós agora tu vai rezar Patelex isso é São Francisco de Sala diz isso quando você vai rezar ali naquele livro Filhotel ele ensina os passos diz assim põe-te na presença de Deus até como se fosse olha agora tu vai fazer o que? tu vai rezar então fecha tua porta deixa o celular de lado agora tu vai rezar tu está aqui diante de Deus o Senhor é presente eu é que não estou às vezes presente vamos dizer assim eu não estou presente mas Deus está presente eu só preciso tomar consciência então Jesus disse ora e o teu Pai que está no escondido vê teu Pai a presença de Deus a consciência da presença mas veja a gente precisa fechar a porta do quarto e fechar a porta do quarto a gente poderia até falar assim tecnicamente a gente diz assim também são as preparações para a oração então a gente chama de preparação próxima que é aquilo que a gente faz imediatamente ao buscar orar então tem gente para mim por exemplo ajuda se tiver as luzes apagadas e acender uma vela por exemplo a Paula está dizendo isso me ajuda também imagina uma igreja bem ornamentada uma igreja de fato desculpa dizer com cara de igreja uma igreja que leva a gente a rezar isso é uma preparação você entra em alguns lugares assim que eu lembro aqui por exemplo ali na mosteira de São Bento que você entra em São Paulo tudo para te dispersar e você entra ali então tem aquela porta você está os pórticos eles servem para isso para você ir deixando para trás algumas coisas e se concentrar ali então você entra em outro ambiente a gente pode fazer isso também no nosso quarto tem uma vela você vai lá desliga modo avião sei lá desliga o celular às vezes uma música que vai ajudando um texto algumas orações preparatórias ajudam ali a rezar e claro se você pode evitar alguns barulhos isso também ajuda isso é fechar a porta do nosso coração mas fechar a porta também é veja existem umas outras preparações se essa é preparação próxima a gente fala em preparação remota preparação anterior que é por exemplo que tipo de programação a gente é acostumado a assistir tipo de filme de música as coisas que a gente vê às vezes a gente não percebe isso mas com o tempo você vai praticando oração você vai vendo que essas coisas elas influenciam muito no silêncio do nosso coração veja Deus quer falar comigo precisa ouvir sua voz mas é preciso também de silêncio para ouvir a Deus e esse silêncio é mais do que aqui claro também por aqui porque música que não presta música ruidosa que não vale um centavo isso aí é a torta direita então a gente precisa colocar um filtro dos nossos ouvidos com aquilo que a gente escuta quantas músicas aproveita aqui essa música que nós ouvimos sapo com aquelas suas músicas instrumentais você está arrumando o café a janta arrumando a mesa e vai se preparar para rezar põe uma música dessas aí você vai ver que já vai começando a se preparar mas não dá gente olha as vezes sei lá as vezes eu tenho que fazer uma preparação vou celebrar uma missa sei lá domingo de manhã cedinho e eu não consigo assistir um filme sei lá um filme de ação um filme uma vez anos atrás eu assisti um assisti um filme do Liga da Justiça gente eu ia eu estava com até um encontro vocacional que teve na Canção Nova lá em Fortaleza os vocacionais falaram pra casa a gente foi lá assistir um filme e eu tinha que preparar a humilha a noite e no outro dia até a missa eu assisti o filme fui pra parar a humilha só vinha os vilões na minha cabeça e não sei o que só ficava isso eu até nem assisti o filme inteiro eu parei eu disse não não vai dar certo mas mesmo assim só ficava aqui tinha um vilão lá que se chamou Lobo da Estepe só vinha o Lobo da Estepe na minha cabeça até eu me desvencilhar daquilo pra conseguir parar na palavra foi um trabalho e mesmo assim quando acordei no outro dia a primeira coisa que eu foi o Lobo da Estepe o vilão porque isso fica talvez uns mais outros menos mas isso fica que dirá desculpa dizer mas assistir algumas coisas indecentes filmes como é que isso não vai habitar a nossa mente se a nossa memória foi feita pra memorizar nossa memória foi feita pra memorizar especialmente coisas que causam fortes emoções em nós pode ver tudo que fez forte emoção seja de ruim ou seja de bom a gente não esquece aquele carão que a gente tomou de alguém de uma autoridade um cascudo lá que a gente tomou na infância de fulano de tal mas também uma grande conquista com o Fagner que a gente tava jogando bola esses dias às vezes o campeonato que você ganhou o gol que você fez e não sei o que você lembra um elogio uma carícia de um pai de uma mãe que tratou muito bem essas coisas causam fortes emoções um belo filme mas também emoções na nossa sensibilidade que nos levam também ao pecado isso grava na nossa mente dá um trabalho danado então a gente vai ficar arranjando dificuldades pra nós sarna pra se coçar como a gente fala vamos evitar essas coisas isso é fechar a porta do quarto também isso é fechar a porta pra estar sós com Deus porque se você vai tirando o que não presta o que atrapalha o que atrapalha a tua oração que você vai fazer lá à noite você pode contribuir com ela desde hoje de manhã com Sorrindo pra Vida com essa passagem com o que você vai fazer durante o dia ou você pode prejudicar porque nada meus irmãos passa pela nossa vida sem deixar também alguns traços algumas marcas nosso saudoso São João Paulo II o homem se transforma naquilo que contempla então se você contempla de fato as coisas de Deus a palavra de Deus vai colocando coisas boas boas leituras bons filmes boas músicas você está vamos dizer assim arrumando o teu quarto decorando o teu quarto deixando ele de um jeito mais agradável que quando você quiser orar vai ser rápido diz aquela música que o padre Marcelo cantava meu pensamento vive em você a luz do meu viver como é que é o restante bastar entrar e eu me abrir pra te amar nem precisa perguntar te amo meu pensamento é rápido quando também o teu quarto está pronto arrumado agora imagina tudo bagunçado tudo desordenado você entra pra rezar como é que faz isso? então a gente precisa ir fechando a porta do quarto tirando essas coisas que perturbam a nossa mente perturbam na hora da oração a pessoa diz assim nossa eu estou estou de boa quando eu vou rezar aí minha mente parece ver um monte de coisa mas também a gente fica perturbando a gente fica é isso mesmo turbando a nossa mente como a gente vai às vezes num rio aí você pisa lá na lama ali embaixo e começa a turbar a água fica aquela aquela coisa e perturbar é turbar com com intensidade então a gente faz com que a coisa não fique límpida a gente perturba a nossa mente então Jesus está dizendo fecha a porta do quarto e ora o teu pai então é um trabalho meus irmãos de ir tirando tantas coisas do nosso coração tantas coisas que nos separam de Deus e depois o que é que a gente pode ficar ou usar também a nosso favor é Santa Teresa d'Ávila ela falava assim que toda vez que ela ia rezar ela levava né alguns levavam um livro com ela porque ela dizia que ir rezar sem nada na mão era como lutar contra um exército na mente um monte de coisa que via então quando ela tomava um livro e aqui sobretudo esse é o melhor livro de oração porque usar a própria palavra de Deus para falar com Deus é a Sagrada Escritura a gente lia aqui na blusa da Val né sonda-me e conhece o meu coração esse é um dos meus salmos preferidos salmo 139 para rezar porque você vai lendo aquilo ali sonda-me ó Deus tu me conhece a palavra nem chegou na minha boca e tu já conheces se eu fujo se eu vou no abismo se eu vou lá nas montanhas lá tu estás se eu tivesse as asas queria as asas da aurora para fugir da tua presença mas o Senhor lá está sonda-me sonda-me ou você pega um salmo desse está meio agitado e não consegue pega um salmo desse começa a ler e vai falando com Deus você vai ver como é que você vai entrando em oração o Padre Jonas logo em seguida que ele falou aqui que a gente devia rezar como Jesus buscar momentos de profunda intimidade com o Pai em seguida ele diz assim momento forte da nossa intimidade com o Senhor será o estudo e a meditação da palavra que cada um fará com particular empenho diariamente então você tomar a palavra de Deus fecha a porta do quarto literalmente toma a palavra de Deus pega um trecho tem aqui ó sem essa palavra sim Bíblia no meu dia a dia que pode te ajudar a fazer isso pega um capítulo pega um trecho como nós pegamos aqui e você vai ver que você vai lendo talvez na primeira leitura que você faz pronto você quando faz a primeira leitura talvez não consegue perceber bem o que Deus está querendo falar mas depois você lê de novo aquele trecho vai pedindo inspiração a Deus me ajuda Senhor a te escutar fala comigo eu quero ouvir tua voz e você vai ver que uma palavra vai saltar eu dou um aproveito para dar um exemplo aqui disso ontem eu estava lendo fazendo o estudo de São Lucas capítulo 1 versículo 80 foi só esse versículo que eu fiquei ontem capítulo 1 versículo 80 estou fazendo aqui na prática porque isso nos ajuda a como fazer como rezar como rezar com a palavra de Deus como fechar a porta do quarto como entrar em intimidade em São Lucas capítulo 1 versículo 80 diz assim falando de João Batista o menino crescia e se fortalecia em espírito ele vivia nos lugares desertos até o dia de sua apresentação a Israel veja o menino crescia e se fortalecia em espírito a gente sabe quanto que a gente precisa fortalecer também do nosso corpo cuidado com a saúde atividade física mas aqui quanto ele crescia João Batista então no escondido vivia em lugares desertos o nosso quarto vai ser nosso deserto de oração vivia em lugares desertos e assim ele crescia e se fortalecia em espírito diante de Deus gente é na oração que a gente cresce em espírito na alma na nossa intimidade com Deus para ter força para as outras coisas para abandonar o pecado e para amar somente na oração a gente não vai conseguir de outra forma porque Jesus já disse foi agora o evangelho de domingo sem mim nada podeis fazer a gente não consegue fazer não tem eficácia se não for com Cristo sem ele então você pega um trecho assim vai lendo e vai deixando Deus falar mas também os livros de espiritualidade eu sou assim olha se eu for também direto assim rezar é difícil então eu pego a palavra de Deus aproveito para fazer oração as vezes que eu posso fazer na adoração santíssima então eu já vou já pego ali a palavra de Deus vou fazendo a meditação e a meditação já me coloca diante de Deus eu aproveito para adorar aproveito para falar aproveito para escutar o quanto realmente a Bíblia no meu dia a dia me ajudou e é de fato é a palavra de Deus a Sagrada Escritura falando para nós é claro que a gente poderia falar de muitas outras coisas sobre a oração mas eu queria ficar nisso fechar a porta do quarto tantas coisas que nos atrapalham é eu tenho isso tem me me eu tenho na verdade gravitado em torno disso e tenho falado também em alguns lugares o quanto que a gente perdeu de fato né realmente sei que a gente já escuta falar disso mas estando online toda hora eu fico lembrando alguns momentos que ainda não existia o WhatsApp existe não tem jeito a gente vai ter que usar mas a gente pode então buscar mecanismos fechar a porta para falar com Deus porque a gente gasta horas com quem a gente ama conversando um jantar poxa e quantas vezes ficava ali tanto tempo com o Senhor e agora não a gente já tem que responder já tem que não vamos vamos retomar isso é o ano da oração que seja um ano de oração para nós não só esse ano mas que seja um ano sim de retomada de ter de ficar sós com o Senhor e de fato nós vamos ver a força que Ele nos dá a força que Ele nos dá para a nossa caminhada então é isso que nós queremos pedir Senhor dá-nos o dom da oração ensina-nos a orar mostra Jesus as portas as janelas que nós precisamos fechar que eu preciso fechar dá-me coragem para fechar mas também Senhor dá-me a sabedoria do Espírito lançando mão de todos os instrumentos que o Senhor nos dá sobretudo a meditação da palavra de Deus que me põe diretamente em contato contigo para te escutar para falar contigo para escutar a tua voz e para Senhor nos entregarmos em ti a ti nosso Pai querido nós pedimos isso Senhor a tua graça sobre nós nós queremos nos unir a ti Senhor estar atentos e assim como o Padre citava os nossos documentos aquilo que o Padre Jonas nos ensinou e vinha meu coração isso de coração é vida e o Padre Jonas nos ensinou a rezar assim com a nossa vida por isso eu convido você a rezar a orar com a tua vida não precisa deixar os B.O. de lado é com eles também a verdade do seu coração e vai falando para o Senhor Senhor eu quero eu quero ouvir a tua voz meu coração está cheio de preocupações mas Senhor eu preciso de ti eu quero me unir a ti eu quero que os meus pensamentos estejam estejam no alto estejam na tua presença eu quero que o Senhor seja o meu viver a luz do meu viver eu desejo Senhor essa realidade na minha família olha Senhor olha pra mim olha pra minha casa olha Senhor pro meu coração canta isso esse desejo de ser inteiramente do Senhor meu pensamento vive em você a luz do meu viver Senhor basta entrar eu me abri pra te amar nem precisa perguntar te amo há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente é como um sonho é como um sonho eu me dou por inteiro teu é o meu coração e ao teu lado eu sempre sigo já não há mais talvez passar querer pra te ver ou pra ver nós podemos aproveitar esses minutinhos pra realmente fazer essa experiência porque talvez você não criou ainda esse hábito esse ambiente na sua casa pra que seja uma vida de oração e nós aprendemos aqui na canção nova também a vida ao ritmo né o ritmo da a oração ao ritmo da vida perdão a oração ao ritmo da vida em todo momento agradar o coração de Deus mas isso não nos dispensa dessas paradas desse criar ambiente o padre Alex nos deu tantas pistas agora mesmo aonde quer que você esteja comece a orar Paulo eu não sei o que eu falo fala do seu jeito da forma que Deus escuta você olha que coisa mais maravilhosa o nosso Deus ele tem os ouvidos atentos o olhar voltado pra nós ele escuta o nosso clamor então você pode pedir mas também você pode começar agradecendo Senhor obrigada porque o Senhor é o meu Pai do céu obrigada porque o Senhor cuida de mim cuida dos meus obrigado pela vida que o Senhor me dá mas eu tenho também Senhor situações concretas enquanto eu vou fazendo a minha oração você faz a sua aí na sua casa porque é só você que pode fazer eu vou fazendo aqui pela minha comunidade por esse ambiente onde nós vivemos nós pedimos Senhor que o Senhor venha com a Tua graça com a graça do Teu Espírito Santo eu peço por cada pessoa que acompanha agora sorrindo pra vida em tantos cantinhos desse Brasil do mundo com realidades próprias gente nos hospitais pessoas nos asilos nas cadeias Senhor situações concretas de impossíveis mas para o Senhor nada é impossível então eu agradeço Senhor porque o Senhor visita agora essas casas trazendo a paz a confiança porque o Senhor é bom porque eterno é o Seu amor porque nós podemos cuidar podemos contar com um Pai que cuida de nós Ele cuida de nós Ele cuida de nós essa passagem diz a primeira coisa que eu escrevi inclusive o vosso Pai sabe do que precisais antes de vós o pedires Ele sabe daquilo que você precisa eu nunca tinha feito essa leitura eu vi o Padre do que significa entrar para o quarto entrar para o quarto gostei também essa preparação para a oração de fato a gente precisa estar mais atento e atualizar inclusive o que significa a palavra de Deus para nós foi maravilhoso sabe que o Padre citou no início um livro do Cardeal então eu pesquisei aqui o livro chama Livro Rezar Hoje é um dos cadernos sobre oração para o ano que nós vamos viver o ano que vem o ano jubilar o ano da esperança mas o Papa Francisco ele nos indicou aqui ó está na loja Paula que livro que é que o Padre Alex indicou tira print é o pessoal do Carl Sander livro Rezar Hoje cadernos sobre a oração porque esse ano é o ano da oração tá bom é do nosso Cardeal Ângelo Comastri Ângelo Comastri Maravilha então já fica a indicação de leitura pra você lá no loja.cancionova.com quero abraçar todo mundo que está participando com a gente que já entendeu que é reta final do projeto da minha alma mas vou mencionar alguns nomes me perdoe se eu não falar o seu porque foi muita gente graças a Deus mas obrigada a você que já está nos ajudando no pix.doação arroba cancionova.com mas esse Padre Alex gente ele é igual abelha no mel vai atraindo né meu Deus do céu o Instagram a cada cinco participações sete era pra dizer que benção que o Padre Alex tá no Sorrindo da Vida a Solange ela diz assim bom dia bancada abençoada muito feliz com o Padre Alex participando do programa hoje a Célia ela diz uau Padre Alex o programa tá especial hoje o povo ainda dizendo você não falou como a Dani sua benção falou é cumpridor né a benção inclusive colocaram vem esticadinho pra eu ler direito tá certo vou treinar gente a Liliane tá aqui Padre Alex sua benção o senhor sempre fala o nosso coração com esse jeitinho que a palavra de Deus vai nos alcançando e muita gente contribuindo com o projeto da Minha Almas pra não perder a piada o povo de Deus disse assim Val segue o Pix Padre Alex e o Pix Wagner porque é muito bom ter os dois aqui ganharam o nome de Pix aí é mas o legal é o Wagner é Fagner vai ter que fazer um outro Pix com o F agora viu Fagner ai meu Deus brincadeira é Fagner fica tranquilo que já chamaram o Marcio Mendes e Marcio Todesquine o Sapo de Rato tem de tudo aqui então a Valde Valdetia todos nós passamos por isso todos nós um beijo grande pra vocês minha gente muitíssimo obrigada por nos ajudar e aqui eu digo olha a Priscila Clemilson Josi Josi um abraço pra você ela colocou esse Padre Alex a Eliane ai esse Padre Alex Val não podemos deixar de falar que poderíamos ouvi-lo o dia todo e Padre tem um jeito no CN Plus vai lá tem todo dia a mensagem do Padre Alex pode ouvir o dia todinho lá no CN Plus enfim tanta gente participando obrigada viu minha gente pelo carinho mas eu queria trazer aqui o testemunho porque mexe muito conosco entre tantas coisas de Deus de pessoas dizendo Deus ouviu a minha oração Deus alcançou o minuto impossível eu trago aqui a participação da Maristela ela diz bom dia a paz a todos vocês sou Maristela de Jaú do interior de São Paulo estou enviando em anexo o comprovante de depósito referente ao generoso da dona Ivone ela arrecada pela venda de latinhas que ela recolhe para poder ajudar esta obra que é a Canção Nova que Deus sempre abençoe esta obra que está transformando a vida de tantas pessoas um grande abraço a todos da família Canção Nova nós faremos o possível para que esta obra não pare um beijo para a Maristela que mandou um e-mail mas principalmente para a dona Ivone gente que recolhendo latinha e sabe quanto foi? foi mais de 140 reais deixa eu até olhar aqui o comprovante 142 reais que ela arrecadou em dinheiro para ajudar a Canção Nova então um abraço para ela muitíssimo obrigada e a gente pode dizer gente por tantas vidas transformadas é por isso que eu ajudo a Canção Nova que coisa boa olha um beijo então para todos a Alessandra está mandando um abraço para você no evento que você foi lá é a Alessandra Mesquito acho que o nome dela abraçou tirou foto manda um beijo para a Val você foi para Minas o povo mineiro já mandou um abraço aqui nós chegamos ao final do Sorrindo para a Vida mas a gente quer que o Padre Alex nos dê a benção mas vamos mostrar o resultado do projeto da Emiamos o esforço da família Canção Nova desse final de semana a gente sempre atualiza na terça vocês vão amar o dia de hoje gente chegamos aos 96% no projeto da Emiá gente subimos 6% então para o dia de hoje minha gente pelo amor de Deus 4% falta só o dia de hoje família Canção Nova para a gente eu acho vou ver o que o Gustavo vai falar quantos por cento ele acha que nós vamos chegar mas o mais importante é agradecer você que nos ajudou a chegar até aqui eu quero a plaquinha que eu não sabia agora nós temos hoje o especial de campanha porque Padre Alex nos dê a benção para esse dia quem está em casa a gente vai precisar desses 4% senão a gente não chega lá todo mundo achou já ganhamos já chegamos 100% ninguém vai ajudar nós precisamos da sua ajuda anote aí o Pix da Canção Nova pix.doação arroba canção nova ponto com então a gente conta com você Padre Alex nos dê a benção ótimo eu quero agradecer então Paula Valdênia e agradecer também aos irmãos até por essa música que nós rezamos agora eu falei ali que eu não lembrava do finalzinho que diz meu pensamento como é que é o finalzinho desculpa basta querer para te ver outra vez e lembrava disso quando cantava essa música porque depois que a gente vai rezando vai rezando basta lembrar basta querer que a gente encontra com Deus de novo e o nosso coração vira também o nosso quarto de encontro com Deus então talvez essa música possa acompanhar também tanto o Márcio Todesquine quanto essa teu dia tua oração e quero pedir a benção de Deus para que o Senhor nos dê essa graça de rezarmos de encontrarmos com Ele em todos os lugares no quarto do nosso coração nos dê o dom da oração e abençoa também Senhor a canção nova o projeto da Emi Almas para que a gente possa proclamar o teu nome e muitas pessoas possam também aprender a rezar se encontrarem contigo por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São José abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Obrigada Padre Alex só benção Viva Viva Jesus Coisa boa o Senhor está convidado a voltar outras vezes foi bom demais depois dá uma olhadinha lá nas redes sociais tem muito carinho para o Senhor um abraço também muitas pessoas orando pelo Senhor pela sua vocação muito obrigada valeu Val valeu família Canção Nova rumo aos 4% que nos faltam no dia de hoje mas acima de tudo com esse espírito de oração quero abraçar a nossa casa de missão em Gravatá Simone acabou de mandar aqui gente a gente tem 4 sacerdotes só amanhã lá olha que benção o Padre José Augusto o Padre Sidney Padre Fabrício e tantos outros que estarão ali participando do aniversário da rádio amanhã lá na Canção Nova em Gravatá começa logo cedinho e você da região é convidado especial oh casa linda um abraço meus irmãos em Gravatá Pernambuco o querido Fagner acerta hein Fagner obrigado pela sua presença muito obrigado bom demais Deus abençoe você valeu maestro isso os 4% da Val e os 4% meu combinado vamos lá vamos lá e hoje então durante todo o dia nós precisamos da sua ajuda para fecharmos o projeto da E-Me-Aus uma ideia especial de campanha e a gente conta com você tá certo então vamos ficar com a programação da Canção Nova vamos encerrar com música vamos encerrar com música sabe Fagner vamos lá é como um sonho é como um sonho eu me vou por inteiro teu é o meu coração e ao teu lado eu sempre sigo já não há mais talvez basta querer pra te ver outra vez e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri